O show business de hoje você vai ver uma entrevista com o deputado federal José Eduardo Cardoso do PT. Ele fala sobre a volta dos bingos no Brasil e sobre o problema em Honduras. Fique ligado, o show business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Ele é deputado federal pelo PT de São Paulo. Foi voto vencido na aprovação da volta dos bingos. E este é o tema principal da nossa conversa de hoje com o deputado José Eduardo Cardoso. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Deputado, qual é a sua opinião sincera sobre o tema da volta dos bingos e dos caça-níqueis? Eu acho que você pode discutir essa matéria sob dois aspectos. Um do ponto de vista de princípios, e as pessoas podem ser a favor ou contra o jogo. E essa é uma discussão profunda, eu acho que tem que ser feita, inclusive no Brasil. A outra perspectiva é em relação a este projeto que hoje tramita na Câmara dos Deputados. E sob esse projeto, eu posso te dizer com muita segurança, eu acho que ele é inaceitável. Rigorosamente inaceitável. Quais são os pontos que o tornam inaceitável? É um projeto que ele é feito para os homens dos bingos. Uma baixíssima contrapartida ao Estado. A ausência de controles efetivos para a lavagem de dinheiro, que nós sabemos é um problema. Como era antes. Como sempre foi. E ainda, quer dizer, é como se não tivesse acontecido nada. É como se você passasse uma borracha no passado, ignorasse os processos que estão aí em curso. Ou seja, deu um hiato e introduz agora a mesma coisa. Sem nenhum tipo de controle real da lavagem de dinheiro. Terceiro, uma situação deplorável sobre diversos aspectos em relação à proximidade de escolas. Por exemplo, João, quem já tinha bingo antes, pode ter o bingo do lado de uma escola. Nenhum limite de 500 metros, que já é baixo, teria que respeitar. Nem isso tem nesse novo projeto. Ou seja, garante, como se fosse um direito adquirido de quem já tinha bingo, poder se instalar ao lado de uma escola. A ausência de qualquer política mais séria em relação ao vício que o jogo produz. E, em síntese, eu considero aquele projeto um desastre. Ou seja, é um projeto, inclusive, que mostra que a sua redação encobre realidades justamente para beneficiar os únicos beneficiários desse projeto, que são os donos dos bingos. Deputado, como é que o senhor entende que, no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, na CCJ, uma comissão importante, que é a Comissão de Justiça, que tem a obrigação de avaliar, já na sua índole, no seu princípio, na sua raiz, se aquilo é legal ou não é legal. Se pode ser transformado em lei ou não. E que ocorra um fato como esse. Eu fiquei muito chocado com a ampla maioria que esse projeto teve. Foram só sete votos contrários. E eu respeito... Isso na CCJ. Na CCJ, eu respeito quem tem a posição contrária. Você viu alguns defendendos falando que geraria empregos. Agora, obviamente, não parece que isso é uma justificativa. Eu ouço muito isso. O deputado aqui vai dar até o meu depoimento pessoal. Óbvio que o Brasil precisa de empregos. É importante. Emprego é cidadania. Mas a qualquer preço, não. Não é assim. Se for assim, monta um guichê no Ministério do Trabalho, no Brasil inteiro, e cada fascínio, assaltante, criminoso e tal, tira a carteira do trabalho. Faz concurso para assassinos e... E pronto. E você... Então, é evidente que estamos aqui. Cometendo um exagero. Como é o exagero também? Em nome do emprego, é preciso liberar tudo. Vale tudo. Não pode ser assim. Sem sombra de dúvida. Concordo com você. Não há essa defesa intransigente dos bingos pela geração de emprego. Ela não pode ser qualificada como necessária porque gera empregos. Claro. Que se isso fosse uma verdade, qualquer atividade ilegal ou qualquer atividade que fosse ao arrepio da lei que gerasse empregos, o fato de gerar emprego se tornaria mais importante do que torná-la legal, correta e ética. Assino embaixo, João. E o que me assustou é que as pessoas, me parece que na Câmara, na sua maioria, estão convencidas disso. E por isso chegou a hora de abrir um diálogo claro, aberto, transparente com a sociedade. Nós queremos bingos ou não queremos bingos? Em que condições nós queremos? Se a sociedade não entrar nessa discussão, eu temo que, da forma que está, esse projeto passe e vire lei em curto espaço de tempo. Deputado, quem lidera entre os parlamentares esse lobby a favor dos bingos? Deve ter gente dentro da própria Câmara liderando essa pressão no sentido de convencer ou fazer com que os parlamentares votem a favor da legalização dos bingos. Tem alguns deputados que têm assumido essa liderança e creio, sinceramente, por questões de convicção. Por mais que eu devia, já disse, Paulo Pereira, por exemplo, ele tem defendido pela questão dos empregos, ele é um sindicalista. Eu tenho procurado dialogar com ele na linha de que, olha, a questão do emprego não é o que define certos resultados, como nós há pouco conversamos. Então, ou seja, eu acho que há vários parlamentares que têm se posicionado na linha de frente. O próprio relator, que é meu amigo do projeto, o Régio Oliveira, foi favorável. Eu ponderei a ele também, mas ele está convencido de que é uma matéria correta. Quer dizer, as pessoas estão convencidas. Por isso que é necessário que a sociedade abra a discussão, que se coloque luz nesse projeto para que realmente se mostre se ele é bom ou ele é mau. A meu ver, é péssimo. Deputado, ainda do ponto de vista dessa sua convicção, eu gostaria que o senhor desse dois ou três argumentos sólidos para que quem está nos assistindo agora possa participar desse debate e analisar, per si, se na sua opinião, você que está nos acompanhando agora, você deve ser favorável ou contrário à legalização dos bincos. Se eu tivesse que convencer um telespectador ou uma telespectadora que está nos assistindo agora e o senhor fosse convidado a dar três argumentos contrários, contundentes, quais seriam? Primeiro, um dos principais males que nós vivemos no Brasil é a corrupção. Todo mundo sabe disso. E quando você cria mecanismos de lavagem de dinheiro, você está favorecendo o corrupto. Você está favorecendo não só o corrupto, mas como aquele que levanta dinheiro ilegal pelo crime organizado. E os bingos da forma em que estão servem para lavar esse dinheiro. Historicamente, nós sabemos que cassinos e jogos sempre foram utilizados pelas quadrilhas para fazer lavagem de dinheiro. Portanto, se você vai abrir um negócio desse tipo, legalmente autorizado, você tem que criar mecanismos de fiscalização e de pressão para que isso não ocorra. Não há nesse projeto. Segundo argumento. É evidente que o jogo traz malefícios para a sociedade, do ponto de vista de vícios e situações que, obviamente, são indesejáveis. Quando você vai ter uma política desse tipo, se você quiser ter essa política, você tem que criar mecanismos de combate ao vício. Ou seja, que o próprio jogo seja utilizado dentro de limites, para que ele não prolifere da forma a gerar vícios para a sociedade. Isso não existe no projeto. Em terceiro lugar, se você vai abrir o jogo, a sociedade ganha com isso. Não os donos dos bingos apenas, mas a sociedade. E a contrapartida desse projeto, João, é pequenininha. Embora o projeto fale que 17% das receitas ficariam para o Estado, a hora que você vai ler o projeto, você vai ver que 17% é uma base de cálculo pequena. Não é tudo aquilo que o bingo arrecada. Mais de 100% da arrecadação. Não é. É só das máquinas. O bingo não entra. Os restaurantes não entram. O álcool consumido não entra. Os shows não entram. E ainda assim se tira dessa base de cálculo o tributo do prêmio. Ou seja, aquilo que o vencedor ganhou e é tributado é reduzido na base de cálculo que o dono do bingo vai pagar. O resultado é que muito menos de 5% vai ser aquilo que vai ser dado para o Estado. Eu recentemente até assisti um debate do deputado numa emissora de televisão junto com um advogado que defende os bingos. E a impressão, assistindo e acompanhando o debate, diante das argumentações sustentadas pelo advogado, me pareceu mais fragilizado a defesa que ele construiu do que aquela que se coloca contrariamente aos bingos. Mas eu concordo com o deputado Eduardo Cardoso. É um tema que a sociedade civil precisa discutir. Porque depois que sancionado o projeto... Aliás, cabe aqui essa pergunta, deputado, para a gente terminar esse bloco. Se levado à presidência da República, seria sancionado? Não sei. Eu acho que vai depender muito da expressão de votação do Legislativo. O presidente da República leva muito em conta a representação da sociedade no Parlamento. Então, diante disso... E a própria manifestação da sociedade também. E a própria manifestação da sociedade. A sociedade imudecer, entende-se que a sociedade aceita a volta dos bingos na forma em que está sendo proposta. Quer dizer, eu entendo também aqui, se me permite, a colocação de que não há posição de intolerância absoluta em relação à volta aos bingos. Assim como o tema dos cassinos. Exatamente. Existem cassinos e bingos em várias partes do mundo. O que há é um questionamento sobre o projeto na forma em que ele está apresentado. É isso. Exatamente. E como uma característica, como isso não é uma política de governo, o presidente da República tende a medir isto pela posição do Legislativo e pela posição da sociedade. A sociedade. Qualquer presidente da República arbitra dessa forma questões dessa natureza. Bem, no próximo bloco nós voltamos na entrevista com o deputado José Eduardo Cardoso. Ainda no próximo bloco, deputados, vamos falar um pouco mais sobre esse tema da legalização dos bingos. Depois ainda, nesta entrevista, vamos falar sobre sucessão presidencial e sobre o tema da América Central em Honduras. No próximo bloco, voltamos então com o deputado José Eduardo Cardoso do PT de São Paulo. Show Business Volta, já já.